Fala galera, todo mundo sabe que estamos passando por um momento histórico da humanidade, muita gente está aí com problemas financeiros, poder de compra também foi reduzido em relação aos anos anteriores, mas ainda assim a indústria de smartphones, a tecnologia móvel continua, o jogo tem que continuar e nós temos aqui a lista de smartphones mais vendidos do primeiro semestre de 2020, que nós até vimos algumas surpresas, vamos ver quais são elas logo após a vinheta. E vamos começar aqui esse vídeo de trás para frente, ou seja, de 10, 9, 8 e por aí vai. O décimo telefone mais vendido no mundo foi o iPhone 11 Pro, sem ser o Max, que tem 6,7 milhões de unidades, é realmente muita coisa, lembrando aqui, esse é um aparelho que custa a partir de mil dólares, 999 no caso, então você já faz as contas aí para ver quanto que a Apple conseguiu faturar só com esse produto, isso que é o décimo, então cara, Apple é Apple. Em seguida, vemos aqui o Redmi 8, que é um dos modelos mais simples da Xiaomi em 2019, sendo o nono aparelho mais vendido no mundo, esse é um celular bom, que tem 5 mil milhões por hora de bateria, um processador Snapdragon e claro, um preço bem bacana, por isso que ele ficou em nono lugar, porém, o oitavo celular também foi da Xiaomi, também foi o Redmi 8, só que o Redmi 8A, esse sim, o aparelho mais barato da Xiaomi para 2019 e para 2020 também foi uma boa pedida, não é à toa que ele ficou em oitavo lugar. Já o próximo aparelho aqui da nossa lista é o iPhone 11 Pro Max, novamente eu noto aqui o preço desse celular, que é vendido a partir de mil e noventa e nove dólares, parece que esse não foi um problema para os compradores, visto que, cara, ele é o sétimo aparelho mais vendido, não é no Brasil, nem nos Estados Unidos, e sim no mundo, aliás, nos Estados Unidos deve ser até um pouco mais, tipo, terceiro, segundo lugar, não sei, é loucura, os caras são, os caras são fera, né? Em seguida temos mais iPhones, nós temos aí o iPhone XR com 8 milhões de unidades vendidas, e até pouco tempo atrás era o iPhone mais barato da Apple, ou seja, esse é um celular de 2018, que carregou o título de, ah, o iPhone custo-benefício, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, realmente ele é muito bom, é um celular que quem tem não reclama e vai continuar sem reclamar, porque quem tem adora, é um celular que tem uma boa bateria, uma boa tela, não é das melhores, mas é uma boa tela, é um celular da hora, um design atualizado já para os padrões Apple, mas enfim, tá aí, sexto lugar. Isso que é um smartphone de 2018, né? O que me deixa assim, caramba, como pode, né, velho? O quinto lugar dessa lista foi anunciado ainda em abril desse ano e já está aqui, ou seja, tem o quê? Quatro, três meses, mais ou menos quatro meses aí de operação. Tô falando aqui do iPhone SE de 2020, que conta com 8,7 milhões de unidades vendidas, cara, mais ou menos quatro meses, é realmente bizarro como a Apple, tem gente ainda que fala, tipo o Dudu Rocha, um amigo meu, né, que também tem canal no YouTube, fala que a Apple está fadada ao fracasso. Na verdade ele não fala isso, mas ele fala coisa mais ou menos parecida. Bom, vamos continuar nossa lista. O quarto lugar aqui da nossa lista pertence a Xiaomi com o Redmi Note 8 Pro, com 10,2 milhões de unidades vendidas, é um aparelho intermediário avançado, já passou aqui pelo canal, aliás, câmera de 64 megapixels, um processador da MediaTek, mas ainda assim muito bom. Falando nisso, se você não sabia que ele já passou aqui no canal ou outras informações sobre esse aparelho, é porque você não está inscrito, então já se inscreve, habilita esse sininho, porque tem vídeo novo aqui quase todos os dias, e é isso aí. Então deixa seus comentários, seu like e tudo isso que ajuda demais a gente. Aproveita, me segue aqui no Twitter e no Instagram, arroba Matheus Kayser, em todas as redes sociais, os links para as maiores informações estão aqui na descrição do vídeo. Mas agora sim, começando aqui o nosso pódio, a Xiaomi surge com outro modelo, que é o Redmi Note 8 100C Pro, versão comum com 11 milhões de unidades vendidas. Esse, aliás, é um dos aparelhos intermediários com o melhor custo-benefício da Xiaomi. Antes do dólar disparar, ou melhor dizendo, antes do real desvalorizar tanto, com esse período que nós estamos vivendo, ele tinha ainda mais mercado aqui no Brasil, porque, cara, era não, ele ainda é barato, mas ele era mais. Então, sei lá, aumentou 30% do valor dele, e ainda continua vendendo. Agora já foi substituído pelo Redmi Note 9, a gente vai ver rumores aqui no canal em breve, então já se inscreve sobre o Redmi Note 10, mas enfim, é um aparelho de custo-benefício muito interessante, e acredito que o Redmi Note 9 vai substituir ele em vendas agora no segundo semestre de 2020. Vamos aguardar até o final do ano. E a gente viu aí Apple e Xiaomi, basicamente, porém o Android mais vendido do primeiro semestre de 2020 não é, boa tarde, não é da Xiaomi, mas sim da Samsung. Eu estou falando aqui do Galaxy A51, que é um telefone Android muito bacana, inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre ele, comparativa, etc, a gente está aqui com ele em algum lugar do estúdio. Enfim, ele tem boas câmeras, boa bateria, um design que é muito bonito, eu acho muito elegante, aliás, e principalmente o preço dele é muito bom, por isso que tem todo esse destaque, todo esse volume de vendas alto. Aliás, a versão aqui do Brasil tem TV digital, coisa que em outros modelos, né, de outros países não tem, digo, de outros A51 em outros lugares não tem, então é interessante isso daí. No total foram 11,4 milhões de unidades vendidas, se consolidando como o smartphone Android mais vendido no mundo, porém não é o smartphone mais vendido no mundo, porque esse título pertence à Apple, e cara, é assustador a diferença, pois é. E o iPhone 11 conquista o primeiro lugar com absurdos 37,7 milhões de unidades vendidas, você não discutou errado, você não leu errado, são três vezes mais que o segundo lugar, é algo assim, absurdo, vale lembrar que a Apple já não é a empresa que mais vende celulares no mundo, mas se você for ver, comparando ela com Xiaomi, Samsung, Oppo, Motorola ou outras marcas, você vai ver que a Apple lança o quê? Três, quatro celulares no ano e é só isso. E aí até descontinua outros aparelhos. Apple é Apple, velho, tipo, não é querendo ser fanboy, mas é difícil não ser, porque os fatos são fatos, né? E o nosso vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixe o seu gostei aí embaixo, deixe seus comentários também dizendo se você acha que o iPhone 11 é um telefone digno de estar aqui em primeiro lugar, acredito que sim, eu gosto bastante, inclusive o nosso roteirista aqui, o Gustavo, né? Dono do canal Smart Club, aliás, passe no canal dele, ele é proprietário de um Galaxy S10 hoje em dia, né? Galaxy S10e, e ele pensa em pegar um iPhone 11, porque todo mundo fica nessa e tal, tem stories melhorados, tem isso, aquilo, tem a vantagem de você ter o iOS também, né? Porque a gente passa muito tempo testando o Android, eu gosto muito do iOS, tenho mais facilidade com o Android, né? O Android me dá mais possibilidades, mas o iOS hoje, cada dia que passa, ele fica melhor, ele fica mais próximo, e claro, é um sistema muito mais, ele vai ser muito mais seguro, mas ele te dá uma segurança a mais, os aplicativos eles são bem melhores, como é que eu posso explicar? Eles parecem que são mais bem feitos para iPhone do que para Android, isso é um fato, qualquer pessoa que tem, vocês sabem, parece que o design é mais bonito, parece que tem um capricho a mais. E é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, e eu também, eu sou o Matheus Kays, e até a próxima, fui!